Olá, você já imaginou um grupo de mulheres reunidas para manifestar suas visões sobre a vida, a espiritualidade, suas relações com a natureza e formas de conhecer? Então, estou aqui para te fazer um convite, do dia 7 a 11 de março, às 20 horas, pelo Instagram da editora Ser Poeta. Eu e outras mulheres estaremos batendo um papo sobre esses temas. Esse encontro tem o objetivo de publicar o lançamento do vídeo de marketing, com tocadinhas, com marketing, com agilidade e com muitos amigos. Será uma honra ter esse encontro. E aí E aí